Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves, bem que a sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Gotham Knights. Desse dado espero que estejam bem com vocês em casa, espero que estejam bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é Ruben estar com o like, subscrever o canal, só se subscritos, partilhar o canal com a vossa família amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Gotham Knights. Se for engano tem meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então a reventar com isto ao mais alto nível. No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que umas quantas missões, né, missões entre aspas, tivemos que andar a limpar a máfia e os loucos, né, tivemos que andar lá a evitar alguns crimes deles e a fazer umas interrogações. Também aprendemos a interrogar porque nós não sabíamos, né, e é isso. E agora temos que, tivemos que estar ali a arranjar umas quantas provas e a fazer, fizemos uma arma corpo a corpo que agora não me recordo qual era. E agora vamos ter que ir falar com a Talia, né, vamos ter que interrogar. Eu acho que isto vai dar merda, não sei porque vai dar ali uma ganda cegada, bora lá. E estou super empolgadense. Ali está a alce ao mais alto nível, bora lá. Bora batte. É lá, maluca. Então não podemos escolher uma... Isto sai lá para fora, não? Ah, sai, sai. Bora. E aqui já podemos chamar o nosso Batmóbil. Vigilante ao polícia. Para mim dá na mesa. Maluco. Sempre para puxá-los. Podia andar para apitar, né? Bem, olha, exatamente, era disso que eu estava a falar. Sempre para dar a zoom. Isto agora é sempre em Fran, sempre em Fran, pela estrada de Alcatrã. Sempre para dar-lhe. A ganda maluca. Já aí. Eles até ficam paros. Até fica aí espandeleiro dos olhos. A mãe devia dará para fazer uma égua, não é só que de lixo. Opa, 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 opa. Nota-se que isto é 30 fps. Nota-se claramente. Quando sair a atualização já nós acabámos o jogo, não é? Para ficar a 60. Opa. Fala. Oi. Tem alguma coisa aqui. Fala com a Thaler. É aqui. Mas onde é que ela está? Ah, está ali. Então porquê que a gente vai falar com ela? A gente não pode acreditar em nada. Olha a maluca. Estão maluca. Andas a queimar o teu pai. Era. Já não é? Bruce deveria ser o próximo líder, apesar da refusas. Aquele duelo trágico fez a Liga só ter interesse em seguir a missão de Haas. Não faz sentido. Por que o Haas mataria o Bruce, seu sucessor? Concordo. Concordo. Ele foi irracional. Eu avisei que o Batman seria o fim dele. Mas a exposição repetida ao Poço de Lázaro destrói o psicológico até que uma hora a pessoa deixa de existir. Então pra que matar? Ele não seria uma ameaça pra você. Por que você fez aquilo? Porque ela disse... Foi uma escolha lógica. Um final indolor pra ele e um desfecho pra Liga. E... Pra mim. Agora me querem morta. Acho que o seu tempo em Gotham finalmente chegou ao fim. Ah, vamos fightar. Tenho outros assuntos pra resolver. O funeral foi... De bom grado. Aposto que o Bruce teria gostado. Isso é entre mim e você. Não mete o Bruce nisso. Agora me responde. Não, mas posso te fazer uma? Por que alguém que é aprendiz do capuz invadiria o Necrotério? Não foi pra me seguir. É uma investigação em andamento. Em andamento? Deixada pelo Bruce? Yeah. Te desejo muita sorte. Vai precisar em breve. Saiba que quando a Liga se recuperar, Gotham vai entrar na mira dela. What the fuck? Uhhh... Campanário, acho que a Talia tem um objetivo aqui também. Ah, é claro. Por que não perguntou sobre o Langström? Eu não quero dar nenhuma informação que ela já não tenha. Pensou bem. Vamos tentar continuar assim. Mas o problema é que isto... Coz-se, não é? Ai, seria bom você vir para o Campanário. Mas é o que eu vou fazer. Recebemos uma mensagem da Alequina. É bem interessante. Eu diria. É o que nós vamos fazer, não é? E a noite 3. Noite 3. Isto vai dar para ir uma noite santa. Então, a Alequina contatou o Batman usando, sei lá, um pombo-correio e um pendrive? Foi assim que o vídeo chegou aqui? A Alequina. Não, não é estranho. Bebbs. E aí? Acha que é de verdade? O Bruce nunca mencionou para mim. O Bruce não costumava avisar ninguém quando trabalhava com criminosos. É, não é sua culpa, Tim. Mas não é absurdo achar que a Alequina inventou isso. Roda o vídeo. Aí a gente vê. E aí, morceguinho. Saudade. É estranho. Estão falando por aí que você está morto. Puts. Mas tá, consegui o que queria. Tomara que não tenha morrido por isso. Então vem me visitar em Blackgate. Peraí. A Alequina não estava fora de Gotham desde que, sabe, o ex dela... Me matou? É isso que ia falar? Falam que ela fez um lance para o governo. Tomou o jeito. Ou quase. Arranjou alguma coisa. Wtf. Então vamos falar com ela. Agora. Mas... Ela era ex-dílida, não? Tem novidade no quadro. Tem novidade no quadro. Peraí. Acho que vale a pena ir atrás desse negócio da Alequina? A Alequina pode ter perdido um parafuso, mas é brilhante. Ela ajudou muita gente antes de... Sair dos trilhos? Sim. Mas ajudaram Batman. E a gente? O Bruce sempre tentou dar aos vilões uma chance de se reabilitar. Vai ver. Ela pensou em se indireçar. Por dois segundos. Mas onde é que está? Ah... Está aqui. Ah... Batman e a Alequina estavam trabalhando juntos em algo. Talvez tenha ligação com a investigação de Langström. Próximo passo é voltar para Blackgate e falar com ela. A Alequina enviou uma mensagem estranha. Disse que chegou... Disse que achou... O que o Bruce pediu e nos chamou para conversar lá em Blackgate. Achei suspeito, mas temos que investigar todas as pistas. Pois é. Vamos ver agora como é que a gente vai ver isto. Não dá para fazer nada. Chega a Penitenciária de Blackgate. Bora lá. Vamos fazer esta e terminar o episódio. Isto deve durar aqui um bocadinho ainda. Desligou eu. Porque eu não estou a ver isto a... A coisa. Agora vamos só ver aqui uma coisinha. Isto é que é a Penitenciária. A Melancolia Arlequina. Ligou da Penitenciária de Blackgate. Ela estava trabalhando para o Batman antes dele morrer. E tem uma informação importante. De facto é que a Blackgate encontre no pavilhão 3. Chega à Penitenciária. Nível sugerido de 3 a 6. Não estamos bem. Bora. Oi. Oi. Tudo bem? Sem badaga azul. Não. 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 Sim. 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 Não. E a baranca também os deve pagar não sei se foi essa. Que dedução incrível é essa, não creio. Ah, cabrão! Menina! Eu não vou te mostrar o que é loucura. Que cabrão! Mais sorte na próxima! Olé! Eu vou te moer! Você vai morrer! Vamos! 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 Toma aí! Chevalinho! Para abris o olho! Então a penitenciária é para ali, não é? Isto não tem nada aqui que se apanhe? Ah! Bem parecia! Isso quer dizer que nós provavelmente estamos a perder muito tempo e não andamos a apanhar as merdas! É isso? Vamos! 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 Curiosidade! Sabia que construíram Black Gate por cima de um forte do período colonial? É! Eu me lembro de ler isso! Teve alguma ideia? Estudando as plantas arquitetônicas, eu encontrei certas peculiaridades! Pode ter uma entrada ao oeste! Bom saber! Vou dar uma olhada lá agora! Entendido, madame! Se você topar com algum bandido fazendo o cacá... Fazendo o quê? Se você topar com algum bandido fazendo o cacá? Isso não significa que se calhar joga a bola, não é? Cacá! Cacá jogava bem! Tinha dias! Não! Tanto tempo para fazer loading! Fui para onde? Acho o meio de entrar na prisão! Já não entrámos! Será que há aqui alguma coisa? Passar raspando! Oh yes! Eu me disse que não foi de onde a gente foi! Entrei! Hora de achar a Arlequina! O X no mapa corresponde ao pavilhão 3, logo depois do nexo de processamento! Acontece que os guardas não fazem mais patrulha por lá! Ou seja, pode estar um caos por lá! Entendi! Vou tomar cuidado! O que aconteceu agora? Cheguei tentando fugir e ele tropeçou! Tropeçou? Todo dia tem gente tentando fugir, eu não sou pago para isso! Ninguém aqui é! Mete o cara na solitária que a gente manda o médico dar uma olhada nele depois! Não suporta esse cara! Essa tentativa de fuga deve render mais dois anos para ele, no mínimo! É! Agora eu detesto ele ainda mais! Temos que andar na minha casa, né? Que inferno! O primeiro milho é para os pardais, não me toca mais! Pronto! Dois milhos para os pardais! Vamos! Pensa no lugar! Quer mesmo fazer isso? Duas vezes não me toca mais! Mas o que é isto? Andam mais a chatear a cabeça! A partida agora é fight com todos! Para abrirem os olhos! Está ligado que ele já morreu, né? Oh! Mas eu ainda não acabei! Olha! Agora vou ter que bater nos presos! Olha lá! Batgirl! Está esperando convite? Você não é nada! Batgirl! Oh! Mas eu ainda não acabei! Presos não me tocam! Só para que saibam! Por que eu vou acertar vocês? Ah! 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 Leão, a Arlequina deve estar aqui. Sim, ela está mostrando as caras por aqui fora, se não é a barra que eu for. Ah, são buéias, vocês... A mais? Valeu pela recepção, Arlequina. Afinal, são poucos. E a mandar papel higiênico em chamas, grandes malucos. Esta é do Suicide Squad, não é? Se não é, parece bué. Ora, ora. Se não é a... Chata girl. Veio bater papo. Papo de menina. Eu trouxe sorvete. Ah, é. Foi por isso mesmo que eu vim. Custava ter vindo visitar antes. Você tem uma informação pro Batman. O que é? Espera um pouquinho. Quer dizer que o morcego morreu? Mesmo? Tá. Ele me pediu pra traçar o perfil de uns criminosos. Porque eu sou uma psiquiatra excepcional. Hum... Além do fato de você ser uma criminosa também. Ei! Criminosa não! Mal compreendida. Ai, o amor é louco. Chega de jogos, Arlequina. Fala de uma vez. Está tudo... Neste... Livro aqui. Mas... Ainda falta... Minha obra, prima. Preciso que você... Investigue esse cartão. Vai ser... Perfeito. E o livro? Ou então... Você me dá o livro inteiro. Deve estar no arquivo. Tá? Beijinhos! E os registros estão no forão! É só passar! Recebendo ordens da Arlequina. É, foi pra isso que estudei biblioteconomia mesmo. Ah, vai ter cheio das moscas. Ah, vai ter cheio das moscas. Ah, vai ter cheio das moscas. Que? Eu não estou com tempo para ir. Hoje é dia tem que recolher corpos. Cunha corpos? Só recolhe o teu. Se é para recolher corpos. Está bonito aqui. As coisas estão bem ruins lá. Isso! Alguém entrou! Eu estou te vendo! Tem certeza que quer fazer isso? Ah! 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 E a gente não pode conversar! 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 Conversar com quem? Eu não converso com ninguém, eu bato, vou limpar todos, eu acho que isto vai dar uma grande assagada Olha como é que a banda toca, é assim Ah, cabra A habilidade em pulso Olha a cabra Eu até me esqueci que tinha a cena da vida para meter Olha a cabra Ah Sela de processamento invadida, contenção e andamento A noite promete Você está ferrada na minha mão Sai daí, sai daí, sai daí Você não vai gostar nada disso Nada Ei Agora Vai 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 Faz Ai... Tens de Aranha é do Batman ah não, o Batman não é uma aranha, ele é do Spider-Man E ninguém vai deter a gente? Os Batman estão bem ocupados, e dizem que o Batman não pode mais nada Ele não faz o Batman, não é que faz a unha aí. Achei que vocês mandavam o bem. Eu não me olho em você. Tira o queijo dela pra mim. Anda. Não posso ir. Ah, o idiota que vem pra cá. Ah, o idiota que vem pra cá. Anda. Vai, mamãe. Vai. Vai, mamãe. Já foste. Quem me manda? E agora é pra ir pra onde, velho? Arlequina, sua maluca. Isto é que é o porão. Acha a sala de registros. Deve ser isto. Mas não devemos ser os únicos. A gente gosta de fazer os outros de bobo, mas não me mandaria aqui sem motivo. O que que ela quer que eu encontre? Não sei. Deve ser a sala, né? Hora de conferir o fichário. E já achámos pelos vistos. Gotham. Gazeta de Gotham, ou seja, Agosto de 1847. Ladrões de sepulturas em Gotham? A praga dos ladrões de sepulturas continua. Ao menos uma dúzia de sepulturas foi saqueada na última noite, de acordo com a apuração da gazeta. A polícia não quis comentar, mas testemunhas dizem que viram sinais de alvaroço em diversos túmulos por todo o local. A notícia chega logo após uma mulher afirmar ter visto o falecido marido andando pela rua à noite. Uma alegação que o Dr. Amadeus Arkham atribuiu à Histéria. Continuando na E3. Mas como é que nós fazemos isto? Achia e examina os itens. Manda-nos sempre para aqui, mas aqui só tem este. Manda-nos sempre para aqui. Manda-nos sempre para aqui. Eu estou impaciente e me ser impaciente. Serious Gold, culpado, escroc, assassino. Mas vou recuperar a paz logo logo. Morto no sábado, enterrado no domingo, nascido na segunda. Eles não fazem ideia. Uma nota anexada dos guardas confirma que realmente não faziam ideia do que o Gold estava falando. Ele morreu ainda naquele mês durante uma transferência para o asilo a Arkham em um sábado. Ok. Vamos ter que encontrar os outros. E agora como é que a gente entra para ali? Porque ali deve haver cenas de certeza. E aqui igual. E aqui não tem nada. Isso foi como a gente entrou, não é? Tem que haver maneiras de entrar. Mas como? Isto foi o que a gente já viu, não é? Sim. Pois deve estar ali aquela. Mas como é que a gente vai entrar lá? Boa desturrei. Boa desturrei. Já achámos mais um. Joanne Crown. Ela passou por aqui e chamava-se Elliot na época. Estão dizendo que os assassinatos em série são parecidos com os dos livros dela? Essa é boa. Ela é escritora. Ela lê o jornal. Coloca ela numa cela particular. Não se preocupe. Gente do tipo dela nunca fica muito tempo. Vai sair rapidinho. E diga a ela que mandei um obrigado para autografar o meu livro. É sim. Ela pode não fazer os crimes. Mas os crimes como estão escritos no livro. Alguém pode praticá-los. E há muitos assassinos a fazer isso. Jonathan Brindley. Um advogado de Gotham City. Em meados do século 19. Ficou um tanto famoso por ajudar esses escravos com suas cartas de alferria. Uma tarefa impensável para muitos advogados da época. Escaneio o fichário. Vamos lá ao fichário. O fichário deve ser ali em baixo. Supostamente é isto. Mas como é que a gente pode fazer aqui alguma coisa? Eu 라ica por Crbs da brackets. Aqui vemos quando vania essas caixas. O fichário deve ser Trinity to inappropriate, só que assassin取ia. Eu estou tentado em preguntas. Aqui estava me reivindicado emaras de investigator. Comoма é que fosse me recomend articulada. O fichário deve ser aquele que tá fora do íono da obra. Não está cercana. É que eu forja fazer. Cartão de visita do advogado Como é que nós vamos fazer isto? Para escanear o fichário É impressão minha ou parece ter ali uma entrada? Então mas nós já apanhámos as cenas todas O que é que eles querem mais? Mas aquilo foi onde a gente apanhou as cenas primeiro não foi? Foi aqui Nota do diretor e instruções rabiscadas com a assinatura Não mais nós Era só fazer isto e és muito burro Interessante És burro Interessante acho o registro Onde é que está o registro? Só pode ser o que a Arlequina estava querendo E agora mais? Acho que encontrei o que a Arlequina queria Agora é pegar o livro com ela Qual é a conexão disso com a investigação do Batman? Não sei Mas a gente já vai ver né Tão velho Admirem Isso não vai ser fácil Isso não vai ser fácil É só voltar lá O que será que a Arlequina quer com essa ficha? Já vamos saber Ela deve ter um motivo Tomara que conte pra gente Não posso deixar essa gente sozinha por um segundo Não posso deixar essa gente sozinha por um segundo É esta gente aqui é do Caraças É esta gente aqui é do Caraças Você voltou Acabou meu dever de casa? Acabou meu dever de casa? Acabou meu dever de casa? Como eu vou te dar isso? Ah, espera Já sei Mete um lacinho E disse para o Boica com muito amor Arlequina Tcharam Você não consegue facilitar as coisas Não é Arlequina? Guarda-se para o Bloco Vermelho Jogue limpo Oh maluca Claro É, eu vou ter que passar Eu vou ter que passar Eu vou ter que passar Um친za Eu vim para entender Eu vou ter que passar Em contando Uma espécie Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, qual foi a parte que o Batman realmente pediu? Qual foi a parte que o Batman pediu não interessa? Está aí muita coisa boa para a gente ver. Muita coisa boa. Agora, é muita bonecada para o meu gosto. Mas qual é a parte que o Batman pediu? Agora, é muita coisa boa para o Batman pediu? E aí, você, eu não, 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 não. Eu não tenho uma coisa boa para o Batman pediu. Isso já vai ficar para o próximo episódio Ok meus amigos Espero que tenham gostado Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se vocês são subscritos Partilhar o canal com a vossa família de amigos Um grande abraço aqui do Baika Vemo-nos às 18h para um novo episódio De A Plague Tale Requiem Ok meus amigos De aqui com vocês foi o Ruben Alves Baika Até já Fui Obrigado Obrigado